Música Estamos de volta, hoje com o Nestor Freire, que é engenheiro de formação, ciclista profissional, aventureiro e palestrante. Também no estúdio, a Silvana Mana, culinarista, que chefia a Sabores da Sil. Continuando então a nossa conversa, agora eu quero saber da Sil. Percalços, né? Muitos, assim, eu estou ouvindo toda a história do Nestor e estou me identificando, é interessante como são trabalhos diferentes, ferramentas diferentes, mas me identifico 100%. Desafios, né? Muito, a mesma coisa aconteceu comigo, como eu comecei sem nada, né, do zero, eu de repente estava separada, sem a minha casa, sem as minhas coisas, eu perdi tudo, né, da noite para o dia eu perdi tudo. E quando eu comecei a me aventurar na cozinha, que eu falei, é isso aqui que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, eu ouvia muito as pessoas me dizerem, mas você não vai conseguir. Porque as pessoas achavam que porque eu tinha uma vida muito boa, porque eu morava em Recife, de frente para o mar, numa casa muito boa, como é que eu ia me reinventar para ser dona do meu próprio sustento, né? Então eu falei, mas eu vou, eu vou conseguir sim, eu vou começar devagarinho e eu vou conseguir sim. Então a gente tem que superar muito essa coisa do que você não pode, você não vai conseguir, porque no fundo a gente sabe que a gente é capaz. Hoje eu sei que eu sou capaz de muito mais do que eu imaginava. E uma coisa que eu me identifiquei também com você é que, veja, eu queria ser artista plástica, era o meu sonho. Era o meu sonho. Quando eu estava lá na época da faculdade e tal, o meu sonho era prestar na Belas Artes e por esse caminho. Sempre aquela coisa das mãos, de trabalhar com as mãos. Mas eu não podia, né? Porque eu vinha de uma família de classe média baixa, eu tinha que trabalhar. Então eu tinha que fazer um curso que se alinhasse dentro daquilo que eu fazia, que eu trabalhava já na Cozipa. Eu era secretária, depois fiz uma carreira lá de secretária executiva. Então acabei fazendo um curso de administração que se encaixava dentro do meu trabalho. Mas o sonho, aquela vontade de realizar coisas que eu produzisse, nunca me abandonaram. Então durante toda a minha carreira profissional, eu fiz bijuteria, eu fiz camisetas bordadas, eu bordava a roupa das amigas. Eu sempre precisei fazer alguma coisa ligada às mãos. Ou seja, você viu, né, Nestor? Sim. Já estava o talento ali de empreendedora, já existia. Sempre, sempre fiz alguma coisa além do meu trabalho. Eu chegava em casa e ia inventar alguma outra coisa para eu fazer. Toda a vida. Essa coisa que algumas pessoas acabam falando, ah, não sei não, acho que você não vai dar conta, isso é muito difícil. Quer dizer, acaba pintando como um desânimo. Mas também... Mas é um gás. É. É um gás. Acaba funcionando como... Não, acaba funcionando em algumas situações com certeza, né? Acaba funcionando como um combustível para você ir para frente. Agora, no primeiro momento você fica, óbvio, chateada. Poxa, por que não está me achando capaz? Por que está achando que eu não consigo fazer? Mas num segundo momento você fala, não, eu sou capaz sim. Eu vou provar que eu consigo. Por isso que é importante essa coisa da gente se conhecer, é o autoconhecimento, né? É, exatamente. Assim, um dos... Assim, é muito importante também as pessoas incentivarem a gente, né? Mas eu sempre digo que as pessoas que realmente nós consideramos, né? Porque, por exemplo, eu tenho dois filhos. Um tem 20 e o outro tem 19 anos. Então, assim, eles são meus maiores incentivadores. Que legal. Exatamente. Já fizeram algum trajeto de bicicleta com você? Nunca quiseram se aventurar? Inclusive, não, graças a Deus quando eu vou viajar, porque eu fico em casa sozinho. Não, é um barato. É porque é uma moda também essa coisa agora dos pais ficarem com os filhos, né? Então, os pais estão virando donos de casa, muitos cozinheiros, né? Cozinhando para os filhos. Eu acho isso legal. Bom, eu não sou tão bom, assim, em cozinha. Mas aí você chama a filha. Mas, por exemplo, as viagens que eu faço, Silvana, elas são autossuficientes. Eu procuro fazer viagens autossuficientes, né? Então, assim, eu não fico em hotel, né? Eu acampo, eu procuro... E principalmente nesses países nórdicos que eu estou voltando agora, que é Noruega, Suécia, Finlândia, você tem a opção de fazer acampamento em floresta, não tem problema lá, né? Não tem problema de segurança lá. Realmente é muito bom para fazer esse tipo de acampamento. E no acampamento, a gente leva... A gente, né? E quando eu falo a gente, é eu e a bicicleta. Nós levamos a nossa cozinha também, né? Então, eu levo o fogareiro. Por isso que ela fica tão pesada, para entrar no túnel, para subir lá. De uma maneira geral, o equipamento que eu utilizo, ele é leve, né? Mas, assim, você tem que levar bujão de gás, você tem que levar panela, né? Então, você tem que levar uma série de assuntos, principalmente comida, né? Assim, ah, mas onde você compra comida, né? Assim, assim, você fala, poxa, você foi para os países, aí você comeu em restaurantes? Não, eu não comi em nenhum restaurante. E você consegue se alimentar de forma saudável, assim? Sim, é, sim, porque, assim, o que eu faço, né? Eu, até por uma questão de custo mesmo, né? Porque esses países, eles são muito caros. Então, eu até queria saber, você mesmo que financia, ou você busca apoiador, como é que... Na verdade, eu busco apoiadores para cada etapa do projeto, né? Tenho um apoiador de equipamento para cada etapa do projeto. E também tem a parte que é financiada por mim, né? Assim, o que que eu... Daí o pessoal pergunta, ah, mas como tal, não sei o que, você só trabalha com isso e tal. Eu, graças a Deus, eu construí bens durante todo esse tempo, né? E consegui me desfazer de alguns, é, que eu... Me desapegar de algumas coisas para... Para poder realizar esse sonho. Para poder realizar o sonho, né? Então, isso daí também faz parte, né? Na verdade, eu acho que... Muito legal. É, você desapegar das coisas. Não só das coisas materiais, mas assim, até dos meus filhos, né? Porque eu tenho uma relação com eles de convivência diária, praticamente, né? Então, e cada etapa, por exemplo, da sua viagem, você fica... Você chega a ficar quanto tempo fora, assim, longe dos filhos, por exemplo? Então, nessa última, eu fiquei 60 dias, né? Ah, dois meses, é, bastante tempo. É, eu fiquei 60 dias. Gente, delícia essas aventuras. Agora, eu queria saber o seguinte. Medo. Como é que vocês administram a questão do medo? O medo da viagem, o medo dos percalços, o medo de não dar certo, né? E o medo... O medo de recomeçar, né? O medo de alguém me ligar e falar, olha, eu não gostei dessa comida. Isso é o que me dá mais medo. Isso me dá muito medo, porque volto, né? Eu faço com amor, mas cada paladar é um paladar, né? Muitas vezes é impossível agradar a todos. Sim, com certeza. Até hoje, não me aconteceu. Mas esse é um grande medo meu. De alguém me ligar e falar, não gostei disso aqui que você fez. E o senhor? É, no meu, na verdade, o medo, ele tá presente a todo momento, né? Assim, o medo do planejamento sair do jeito que você tá querendo, né? Ou assim, até o próprio medo de você ficar doente na viagem. Claro, é verdade. E tem assim, mas... Isso já aconteceu? Já fiquei doente, mas não a ponto de interromper a viagem, né? Mas assim, tem uma frase que eu falo, que até virou um jargão em algumas palestras que eu dei. É porque o que acontece? Quando eu tô viajando, eu levo uma série de coisas, equipamentos, roupas, material para remédios, comida, uma série de coisas. Eu costumo dizer que o medo, ele é proporcional ao peso que você carrega. Então, o que que acontece? Se você tem medo de passar frio na viagem, você vai levar mais casaco. Se você tem medo de passar fome, você vai levar mais comida. Se você tem medo de ficar doente, você vai levar mais remédio. Então, assim, eu acho que a grande fórmula disso, né? Falando como engenheiro, você saber administrar o que é necessário para você, né? Assim, olhar para a sua bolsa ou olhar para a sua pasta de trabalho e olhar para aquilo e ver se aquilo realmente é necessário para você. Isso é o desapego, na verdade, né? Porque a gente tem mania de carregar coisas, né? E, assim, eu estou falando de carregar, aqui no caso da bicicleta, coisas materiais, né? Mas a gente carrega culpas, né? A gente carrega várias coisas durante a vida e que, assim, a gente pode fazer aí um brainstorming e tentar se livrar disso, entendeu? Deixar a bagagem da vida um pouquinho mais leve, né? Exatamente, é. Mas eu acho que a partir dos 50, a gente vai, sem perceber, a gente vai abrindo mão de sentimentos e de coisas. Sim. E aí você vai se livrando um pouco dessa bagagem. A gente vai fazendo a vida ficar mais leve. Ah, com certeza. Eu acho que a gente acaba tomando mais consciência, né, Lina? Depois dos 50, né? E aí, conforme as pessoas, em geral, acabam me contando aqui nessa bancada, né, do programa, é assim, você tem, em geral, dois caminhos, né? Porque a gente carrega na trajetória muitas coisas boas, mas também muitas dores, né, no processo. E aí, chega depois dos 50, você tem dois caminhos. Ou você fica muito mal-humorado, muito entristecido e vai desistindo das coisas ou faz como vocês, né? É, ou vai pra cima, né? Dá uma sacudida na vida e vai pra cima. E vai pra cima, exatamente. Eu acho que o importante é isso, né, fazer que nem a Silvana fez também. Ser feliz. A gente tem que procurar ser feliz. Não deixar a peteca cair, né, assim, usando um termo bem popular, né? Assim, é estar realmente sempre em movimento, né, pra poder evoluir, né? Eu acho que essa que é a ideia. Agora, vocês têm histórias parecidas, porém, você conseguiu, sei lá, falando, assim, popularmente, construir um certo pé de meia, né? Pra garantir que a essa altura do campeonato você possa viajar de bike, de bicicleta, em vários trajetos do mundo, inclusive bancando boa parte disso, né? A Sil não. A Sil teve que se reinventar. Foi o contrário, né? Ela teve toda uma trajetória que, aos 50, ela se viu sem nada, construído, porque teve que perder tudo, abrir mão de tudo e recomeçar de novo, né? Ou seja, é sempre possível a partir do quê? Com a experiência de vocês, né? Eu acho que é sempre possível a partir de que você acredite que a vida é muito boa, que a vida é maravilhosa, que você quer viver, que você quer ser feliz e que só depende de você fazer alguma coisa pra isso. Eu descobri que, aos 20, aos 30, eu era maravilhosa fisicamente. Eu era jovem, eu era bonita, magrinha. Aos 50, eu já não tenho mais a beleza que eu tinha antes, mas a firmeza que eu tenho hoje em falar, eu vou fazer isso e eu vou atrás, eu vou procurar, eu vou conseguir. A mulher que eu me tornei por dentro, não há nada que supere isso. Hoje eu sei que eu consigo qualquer coisa. É muito bacana. Recado final, né? Compartilho totalmente da opinião dela, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas me perguntam, poxa, você pedalou 3.800 quilômetros em 45 dias, né? Obviamente, quando eu tivesse 25 anos de idade, talvez eu pedalasse até mais. Mas não é essa a ideia, sabe? A ideia não é... Devagar e sempre. Ter recordes e, assim, sabe? A ideia é fazer essa construção da experiência e ser cada vez melhor, né? Não só fisicamente, mas principalmente intelectualmente, né? Assim, você aprimorar cada dia, ficar cada dia melhor. Olha, rolou tão gostosa a nossa conversa que o tempo voou, né? Não dá vontade de parar. Eu quero o seguinte, ó. Site... Bom, o meu é www.giraventura.com.br, né? Eu também tenho o Instagram, que é arroba, nestor, underline, giraventura. Legal. Então, só por esses dois aí, dá pra achar bastante coisa aí, sobre... Tanto sobre todas as viagens que eu já fiz, quanto as que eu vou fazer. E sobre as palestras ou as rodas de debate aí que eu ofereço aí pro público. Que bacana. O meu instrumento principal de trabalho é o Instagram, arroba, silmana, com dois n's. Iba! Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço. Desejo todo o sucesso do mundo pra vocês dois e muito obrigada por vocês inspirarem a gente. Obrigado, Lina. Eu é que agradeço. Obrigada. Obrigada, nestor. Obrigada, Silvana. Tchau. Gente, obrigada a você também que nos acompanhou. Se você quiser reverência ou qualquer outro dos nossos programas, acesse... SãoPaulo.sp.leg.br barra TV Câmara SP. Ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.